Olá amigos, olá amigos fãs de cinema como eu, hora de trazer mais um filme aqui no site do Bayariel no menu ali, filmes por Ariel, você pode dar uma navegada, uma viajada e relembrar relembrar ou até, também tem filmes recentes também aparecendo por aqui mas eu sou fã mesmo dos antigos, tem tanto filme bom de antigamente com todo respeito aos atuais, mas tem muito filme novo aí que é extremamente eficiente nos gráficos, nos efeitos especiais e muitas vezes perdem na história, perdem no enredo e há outros bons também, lógico às vezes vale a pena você voltar no tempo e assistir aqueles filmes do passado e eu vou trazer agora um filme que é lá de 1995 uma obra-prima já, antecipando aí a dizer que é um filme espetacular, excelente Sete Pecados Mortais, ou Sete Pecados Capitais não sei dizer como ele ficou no Brasil mas enfim, é Seven, o nome do inglês e Sete Pecados Mortais, ou Sete Pecados Capitais o filme no Brasil começar então com a sinopse dele vou contar um pouquinho do filme pra você mas não se preocupe, não contamos o filme até o fim não você pode assistir tranquilamente caso ainda não tenha visto não tenha visto né eu assisti há muitos anos atrás uma ou até duas vezes talvez e agora estou vendo então pela terceira ou até pela quarta vez assisti pela quarta vez então agora e novamente curti do começo ao fim mesmo sabendo o que ia acontecer obviamente, mesmo assim valeu a pena perder esse tempo, entre aspas e assistir novamente esse espetacular filme vamos lá em uma cidade grande então chuvosa chove bastante nessa cidade durante o filme né cidade não identificada né o Somerset um policial veterano próximo da aposentadoria recebe a notícia que terá um parceiro novo né o Mills, que é o Brad Pitt ambos aí interpretaram muito bem seus papéis né o Mills então, um policial jovem começo de carreira com um gênero bem forte né cabeçudo inclusive né e esse gênio dele acaba acaba fechando também com o enredo do filme né o modo como ele como esse policial jovem aí age tem tudo a ver com o filme e também com o final né aguarde pra ver o Mills que pediu a sua transferência pra lá ele com a esposa né a esposa infeliz na cidade né tem essa parte da trama também que depois acaba se encaixando no restante do filme né no começo parece que ela é apenas a esposa dele enfim né com a adjuvante mas se você assistir o filme então até o final você vai ver que tudo se encaixa na sequência é o que eu gosto dos filmes né quando tem um fato lá no começo e tem outro fato no meio e lá no final tudo se encaixa né isso é perfeito quando o diretor do filme coloca esse tipo de situação né bem comum nos filmes claro né então ele pediu transferência pra esta cidade com a esposa investigando o terrível assassinato de um homem absurdamente obeso né os parceiros se separam Somerset ficou encarregado do caso do homem obeso e o Mills foi encarregado de outro caso envolvendo um advogado morto em circunstâncias também terríveis né com a palavra avareza escrita no carpete do escritório não demorou muito pro Somerset né fazer a ligação entre os crimes e perceber que eles estão diante de um serial killer sádico e extremamente disciplinado que comete seus assassinatos de acordo com os sete pecados capitais né cada crime cometido é um dos sete pecados capitais para quem não sabe né os sete pecados capitais são a gula a avareza né os dois iniciais aí do filme também tem a luxúria a ira a inveja a preguiça e também a soberba vamos a trazer aqui a ficha técnica deste filme né ano como eu falei antes 1995 127 minutos de duração a direção do David Fincher né segundo filme se não me engano que ele fez ou segundo filme de sucesso né atores principais então o Brad Pitt e o Morgan Freeman o gênero é suspense também crime uma pitadinha de terror também né seria um filme forte muito pesado algumas cenas aí avisando você né mas espetacular ele foi lançado nos Estados Unidos em 22 de setembro de 1995 e no Brasil chegou em naquela época demorava mais né 15 de dezembro de 1995 idioma inglês orçamento 30 milhões de dólares ele arrecadou 327 milhões de dólares eu nunca analisei muito essa questão de de quanto arrecadou mas estava chamando a atenção uma coisa pelo menos os filmes que nós trouxemos aqui a maioria deles deu 10 vezes mais do que o valor do orçamento né aqui 30 milhões 327 no caso 11 aqui quase 11 vezes mais mas em torno de 10 vezes mais eles arrecadaram do que o valor da produção vou começar a cuidar isso aqui no decorrer não sou nenhum expert em cinema apenas gosto e usando aí minha experiência como como locutor de rádio vou trazendo a minha experiência pra você aqui neste e mais este e mais esta atração aqui do nosso site então começou a chamar atenção isso aqui agora né 30 milhões 327 milhões de receita vamos aos pontos fortes que eu achei aqui neste filme vou citar dois pontos fortes três três pontos fortes o terceiro é o final final espetacular trágico mas espetacular não vou contar aqui mas assista você vai ver outro ponto forte do filme é a questão da investigação policial quando os policiais querem e tem recursos pra isso eles com certeza conseguem chegar as conclusões nas suas investigações hoje em dia tem tanto crime que eu tenho certeza absoluta que os crimes não são tratados como deveriam até pela quantidade e pouco efetivo muitas vezes muita impunidade acontece talvez por isso tem tanto crime que os policiais acabam acabam não conseguindo ou até não querendo muitas vezes não sabemos investigar como deveria e o terceiro ponto forte é a fala do bandido lá no final nas últimas cenas do filme foi um bandido que falou um criminoso mas falou uma coisa bem verdadeira que me chamou atenção ele disse quando foi questionado pelos policiais porque ele cometeu todos aqueles crimes pessoas inocentes aí ele disse inocentes? um gordo que só pensa em comer uma mulher que só tem soberba na cabeça por dentro por fora é bonita por dentro é podre enfim um advogado que passa a vida toda defendendo bandidos mentindo a vida toda enfim então ele fala umas coisas bem interessantes nesse sentido ele disse também que a sociedade naquela época 95 que hoje ainda se encaixa ele diz assim que a sociedade acaba aceitando os crimes como normais acontece tanto crime que é normal da sociedade acaba aceitando isso uma coisa que não é normal os crimes não deveriam ser tratados como algo normal você não acha? ah morando aqui em Passo Fundo onde eu moro por exemplo a gente não fica sabendo uma morte por dia mas há cidades que há uma morte ou mais por dia e a população acaba o ser humano tem esse detalhe de se acostumar com as coisas ainda mais na época atual essas redes sociais com muita informação acontece um crime é só mais um e não tem como não citar também o Brasil a corrupção a bandidagem na política já citei em notícias aqui quem acompanha o site deve ter ouvido na minha opinião tanta corrupção no Brasil acontece porque o povo tem isso em mente ah apareceu um corrupto que roubou na hora dá aquela ira pecado capital aquela raiva do político mas amanhã a gente lembra um pouquinho depois da manhã já não lembramos mais porque já aparece outro acaba se tornando normal o brasileiro acha normal só para citar um exemplo fugindo do filme um pouco mas tem tudo a ver com a nossa realidade nós infelizmente achamos normal nada fazemos não nos reunimos não protestamos para mudar porque isto se torna corriqueiro normal é normal políticos roubarem bom voltando então foi exatamente isso que o bandido esse criminoso disse no final do filme muito veio da como eu disse da boca de um bandido mas palavras bem no mínimo interessantes não vou dizer verdadeiras cada um tira a sua conclusão mas são no mínimo passíveis de uma reflexão e cada um pode tirar a sua conclusão os crimes se tornam normais tanto que acontece o povo acaba achando que isso é algo normal bom é isso então este é o filme sete pecados capitais minha nota não pode faltar a nota lembrando que eu dou cinco estrelas quando o filme é bom e dou seis estrelas quando ele é dos meus favoritos quando ele é espetacular aquele filme que quando eu assisti a primeira vez me marcou e se eu assisti a segunda vez e marcar novamente estou assistindo a quarta vez já e realmente me emocionei tanto quanto na primeira então é seis estrelas com certeza para ele eu dou quatro estrelas quando o filme é mediano ou daí para baixo não sei se vou chegar a trazer algum filme que seja abaixo de quatro estrelas por enquanto eu não trouxe nenhum com quatro estrelas ainda até porque esse trabalho aqui está iniciando temos menos de vinte filmes já colocados por aqui devagarinho vamos trazendo bastante filme para você tem tanto filme para trazer vagoçar e a sua curiosidade pensar qual será o próximo uma coisa interessante que eu faço eu não divulgo não estou divulgando essas postagens em lugar nenhum diferente do que eu faço com as notícias do site e no outro dia eu vou lá olhar tem várias pessoas que acessaram então tem tem ouvinte aí tem pessoas que acessam o meu site e esperam estão esperando a chegada dos filmes para poder verificar eu sei disso pelos views pelas visualizações que tem na postagem mesmo sem divulgar no dia seguinte tem várias pessoas que acessaram eu não tenho como saber quem são as pessoas mas eu sei que as pessoas acessaram pelas visualizações eu espero comentários você que está gostando desse quadro ou até qualquer outro item aqui do site vou ser um comentário de suma importância vou ficar muito feliz sempre que eu recebo eu fico muito feliz já recebi vários comentários aqui no site vou ficar muito feliz se você comentar passar a comentar aqui as nossas informações tá certo? então está aí filme sete pecados capitais seven né no inglês filme então seis estrelas para você pode assistir que esse eu assino embaixo